Estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limite, o nosso site é velocidadesemlimite.com, o nosso Facebook é Velocidade Sem Limite BH, você pode digitar lá, o nosso canal no YouTube Velocidade Sem Limite BH, digita Velocidade Sem Limite, a Maurício, você vai nos achar, entra lá e faça sua inscrição no nosso canal no YouTube e no Facebook, curtir, só isso, tão fácil né, emoções fortes, é só aqui, no Velocidade Sem Limite, olha o que a gente preparou para você, a primeira matéria, dá uma olhada na tela, não. Test drive do Sandero GT Line, então tá aí para você poder conferir o Sandero GT Line, vamos mandar de cara aí o preço do carro, bonito carro né, tem um ar de esportivo, principalmente pela frente e pela traseira, daqui a pouquinho você vai poder acompanhar, preço do carro a partir de R$ 48.990, R$ 48.000, negocia lá com o seu concessionário, você tá acompanhando aí em detalhes o test drive do Sandero GT Line. Algumas coisas é de série no carro né, praticamente tudo né, as rodas com pinturas diferenciadas, o para-choque dianteiro um pouco mais agressivo, os retrovisores que trazem o alerta e a seta nos retrovisores, e você acompanhando aí a roda que é diferenciada né, o pneu é 185, 65, 15, alguns detalhes no carro, a escrita GT Line aí já na lata para você poder acompanhar, olha o para-choque traseiro, parece meio uma defletora né, acompanhando ali o carro esportivo e lá em cima né, você tem ali o aerofólio na parte superior do carro, o interior muito bem acabado, o carro tem um comprimento de 4 metros e 2 centímetros, uma largura de 1,75, detalhe azul aí no acabamento interno do carro, uma altura de 1,53, tá aí o porta-malas que tem 320 litros, o entre-eixos de 2,60 e o carro pesa 1.055 quilos, aí o interior do carro que realmente agrada e traz um conforto muito grande, muito bem acabado a linha interna do carro, velocidade máxima de 179 km por hora, tá aí o carro em funcionamento para você poder conferir, e tem um 0 a 100 de 11,1 segundos, isso segundo a montadora, tá aí a motorização, é um 4 cilindros com 106 cavalos de etanol e 98 a gasolina, tudo isso a 5.250 RPM, e tem um torque de 15,5 kg a etanol e 14,5 a gasolina, isso com 2.850 RPM. Test drive do Renault GT Line, você acompanhando aqui no nosso Velocidade Sem Limite, aí todos os detalhes do carro para você, algumas passagens com o carro, o carro é muito bom de curva, né amigo? É uma característica do carro chamado Renault, né? Já vem realmente com um acerto que traz o carro muito bom de curva. E a rapaziada mais jovem aí pega e rebaixa e faz um monte de coisa, acaba ficando mais bonito, não sei se mais confortável. Renault, Sandero, GT Line, aqui no nosso Velocidade Sem Limite.